Pois é, pessoal, já se foram as três leis da robótica, hein? Isaac Asimov errou totalmente. O robô quebrou o dedo de um menino jogando xadrez porque não concordou com a jogada do menino. O pior é isso. Essa notícia foi sugerida por Roboão Cebolácio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram das três leis da robótica? Do Isaac Asimov, né? Quando Isaac Asimov escreveu os livros dele sobre robótica, havia aquela preocupação. A primeira preocupação que ele teve foi fazer as três leis da robótica. Que um robô não pode ameaçar ou ferir um ser humano. O robô deve obedecer o ser humano desde que isso não viole a primeira regra. E o robô tem que cuidar da própria preservação desde que isso não viole as outras duas regras. Pois é, a primeira regra, mais importante de todas, era que um robô não deveria jamais agredir um ser humano ou ferir um ser humano por qualquer meio e, por omissão, impedir que deixar de atuar para um ser humano ser agredido. Então, já foi pelo saco essa regra. O que estava acontecendo era um torneio em Moscou em que um robô com inteligência artificial jogava xadrez com três crianças, mas não são três crianças qualquer, são três prodígios lá em Moscou. Lá na Rússia eles têm uma tradição muito grande na área de xadrez. É só você ver a quantidade de campeões mundiais de xadrez que tinha na União Soviética e agora lá na Rússia. É um esporte muito comum lá. E essas três crianças eram três expoentes aí da capacidade de jogar xadrez e coisa tal, muito bem cotada no ranking russo lá dessa modalidade. E daí elas estavam jogando, o robô jogando contra três crianças, até aí não tem nada de mais. Os grandes mestres em xadristas também fazem isso, jogam com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Jogam, inclusive, com crianças e outros leigos. E aí eu vou tocar para vocês aqui o ponto em que acontece isso, mas é esse garotinho que está de camisa branca aqui, de costas para a câmera. Repara que eles estão jogando rapidamente, ele está fazendo várias jogadas uma em seguida da outra e em determinado momento o robô segura a peça que o garoto estava segurando. Repara o problema aqui, né? Porque, veja, teoricamente um está jogando, pelo que tudo indica ali pela posição do tabuleiro, o robô está jogando com as peças pretas e o menino com as peças brancas. Então, o robô não teria por que ele segurar uma peça branca porque ele não está jogando com as brancas. No entanto, quando o garoto vai fazer a jogada e bota a mão na peça para fazer a jogada, o robô segura a mão dele para impedir que ele faça essa jogada e nesse processo quebra o dedo do menino. É uma coisa bem crítica. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá, segurou a mão dele. Aí o pessoal desesperado para desligar o robô, né? Porque o robô tem uma força conciliável na pinça ali onde ele segura as... Conseguiram tirar o menino, levaram para o pronto-socorro lá e parece que sim, ele quebrou o dedo do menino. O menino voltou no mesmo dia e ainda jogou naquele dia nesse torneio lá na Rússia. Ele ainda jogou com outro jogador normal, mas estava com o dedo quebrado, teve que botar tala e tudo mais, né? E daí o que se suspeita, o que o pessoal falou, né? Parece que o garoto cometeu uma jogada ilegal, ou seja, ele não esperou o robô terminar a jogada dele para fazer uma nova jogada. É lógico, isso é um problema. O garoto pode estar trapaceando mesmo, podia estar tentando mexer a peça antes do robô terminar a jogada anterior, mas não justifica o robô ir lá e quebrar o dedo do menino, né? É um negócio meio complicado. E como esses robôs são de inteligência artificial, você tem aquele problema, porque, na verdade, a programação deles não é uma coisa específica, assim. Você não bota lá, if o cara fizer isso, faça isso. Não tem esse tipo de coisa. Ele aprende vendo um monte de jogadas de outros jogadores e será que aconteceu deles verem algum jogo em que o outro jogador, quando viu que o jogador ia fazer um movimento inválido, segurou a mão do jogador para não permitir que ele fizesse aquele movimento inválido, né? Só que isso é uma coisa quando são dois humanos fazendo, porque a força que você tem na mão é pequena. Quando é o robô fazendo isso, né? Foi realmente uma coisa trágica. Será que foi isso? Não sei. Não dá pra saber. Esse é um dos grandes desafios da inteligência artificial, porque você não pode inferir nisso daqui que houve intenção do programador em fazer esse tipo de coisa. Na verdade, ele criou meramente inteligência artificial e a inteligência artificial aprendeu a fazer esse tipo de coisa e na hora de executar fez exatamente isso. Aprendeu com outro jogo, talvez inferiu de alguma outra forma. Ficou nervoso. Será que existe isso? Será que a gente pode falar nesses termos? Uma inteligência artificial pode ter ficado chateada com o menino, viu que o menino estava roubando, estava movendo a peça antes dele terminar a jogada. E veja, nem necessariamente é fraude, tá? Porque pode ser que ele tenha botado a mão na peça, porque ele já sabia o que o robô ia jogar e ele já sabia qual era a próxima jogada dele e ele estava só agilizando o processo. Não sei. Não dá pra saber exatamente o que o robô pensou nesse momento. Repara como é que fica uma coisa complicada, né? É lógico, a mãe do menino falou que vai processar todo mundo, que ele ficou com trauma físico e emocional e vai botar todo mundo na justiça pra exigir indenização, esse tipo de coisa. E o pessoal do robô parou imediatamente o jogo, lógico, não continuou o jogo com os outros meninos também. Falaram que ia estudar o que aconteceu pra evitar esse tipo de problema. Aí, meu amigo, é só ler Isaac Asimov, tem que botar a primeira regra lá, não sei como, na inteligência artificial. Eu acho que o Isaac Asimov não pensou muito bem nessa parte, né? Enfim, é um evento curioso. Não foi nada extremamente grave. Dedo quebrado dói pra caramba. Eu já quebrei o dedo também, cara. Parece que não, mas a pontinha do dedo quebrada, eu prendi meu dedo numa roldana no negócio, quebrei também o dedo. Cara, isso dá muita dor. Você fica um bom tempo sem poder usar o dedo, porque qualquer pressão que você fizer prejudica, né? Enfim, mas não é nada demais. Vai sarar, não vai ter nenhuma sequela disso daí. Agora, repara a quantidade de questões que isso levanta quando a gente fala sobre inteligência artificial, crime, quem que vai ser punido nessa história, quem é o culpado disso daí. O programador não fez esse if, mas o programador fez a inteligência artificial. A inteligência artificial aprendeu esse tipo de coisa, né? Caramba, é um monte de desafio que a gente vai ter aí pelo futuro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.